Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, que nesse dia vinte e quatro de junho, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, invoquem, dependa desse nome, porque só nesse nome, se eu e vocês dependermos, com certeza, perseverarmos, com certeza, vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus. Por isso, nós precisamos a cada instante estar invocando o nome do nosso Senhor. E depois que nós invocarmos, se esvaziarmos de nós mesmos, sentirmos a presença do nosso Senhor, ardendo dentro do nosso espírito, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia, para que Deus possa falar para mim e vocês, a sua palavra profética. Essa palavra que com certeza nos está dando uma direção para o reino de Deus. E hoje, vinte e quatro de junho, ele pede para mim e vocês leiam. Segunda reis, seis ao sete, atos dezesseis, um ao quinze, salmo cento e quarenta e dois e provérbios, dezessete, vinte e quatro e vinte e cinco. Leiam com calma, hoje é feriado, dá para todos vocês lerem tocando em Deus, tocando no espírito. Por isso que nós precisamos estar aberto a sua palavra. E depois que nós lemos a Bíblia, a leitura de hoje, podemos continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas pepitas bem desfrutáveis. Diário, o volume, você já sabe, é o três. A série é, então, virá o fim. Sempre lembrando, amados, o fim está muito próximo. Vocês estão vendo os sinais. E o título geral é, preparar o material para edificação, escrito pelo nosso querido irmão André Dog, um irmão também que Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado seja a Deus. E hoje, sexta-feira, né? Graças a Deus, o título é preparar, não é da sexta, da semana, preparar o material para edificação. E a sexta-feira pede pra mim vocês lerem esses capítulos e versículos Marcos e Mateus. Já lemos, irmãos, mas é bom reler novamente, porque relendo, com certeza Deus vai mostrar muito mais aos nossos corações. Louvado seja Deus. Lê coração, é Marcos um quarenta, que diz, se quiseres pode purificar-me. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e lhe. Coles, quer ficar limpo. Senhor Jesus, graças a Deus pela palavra profeta. E hoje, graças a Deus, o título é, a hepatia do Senhor. Graças a Deus. Hepatia do Senhor. Lembre-se, amado, o Senhor teve hepatia por mim, por todos nós que já cremos. Graças ao Senhor. E o primeiro parágrafo foi o livro. Jesus em seu viver, terreno, era extremamente focado em pregar o evangelho do rei. Se compadecia das multidões. Graças a Deus. O Senhor, ele se colocava no lugar das pessoas. Por isso que ele tinha, já se compadecia de muitas pessoas. Com isso, atraía multidões de pessoas pela palavra que pregava. Aí Mateus, vocês, pode ler Mateus 7, 28, 29, vocês vão entender, bem desfrutante sim. Ele é o semeador, gente, que saiu a semear a palavra nos corações das pessoas para conectá-la com Deus. Lembre-se, o Senhor, naquela época, ele acordava de madrugada, orava, amados, ainda saía, lembre-se, se eu saía, eu não saía nem de moto, como nós temos essas mordomia hoje, de moto, de carro, eu vou se eu quiser, o Senhor não. Ele realmente era focado na palavra. Ele saía, depois da oração, ainda saía pelas cinco vizinhanças para pregar a palavra. Então, esse exemplo do nosso Senhor, nós temos também que sair. Mesmo que nós acordamos de madrugada, acordamos de seis, sete, mas o importante é sair. Nós primeiro, assim que acordar, ter comunhão com ele para sair, para trazer as pessoas para o reino de Deus. De igual modo, também precisamos importarmos com as pessoas e por nosso foco na pregação do evangelho, usando todas as ferramentas dadas à igreja nos tempos finais, saindo às ruas, perguntando às pessoas, posso orar por você, usando as redes de apacetamento e os demais meios. Por isso, esse primeiro tópico, você já diz tudo. Eu e vocês precisamos sair para pregar que Deus encobriu para cada um de nós que já cremos na sua palavra. Pregar o evangelho do reino. Segundo tópico, diz o seguinte, muitos pontos bons, considerando alguns exemplos de como o Senhor Jesus se compadeceu das pessoas e não, olha, não medir esforços para alcançá-las. Então, amados irmãos e amados irmãs, não vamos medir esforços para alcançar, para alcançar as pessoas. Vamos sair. Ele não se importava, olha, com o próprio bem-estar, nem descansava deste que ganhasse pessoas para Deus. Ele não des, olha, ele não se importava com o próprio bem-estar, nem descansava. Olha o Senhor como é, cheio de vitalidade, cheio de amor com as pessoas. Isso é para ser o nosso viver, cheio de amor e se compadecer das pessoas que estão aí, sem rumo na vida. Amém, amados? Amém, amadas? Amado, eles ainda traíam multidões em razão do amor que sentia pelas pessoas. Isso é para ser o nosso viver, sentir amor por aqueles que estão aí, de qualquer maneira, pelas ruas. Esse é o exemplo do nosso Senhor, de empatia por cada pessoa. Senhor Jesus, é aqui um ponto interessante, diz assim, ó Senhor Jesus, Jesus tinha esplanco, isto é, sentimento de misericórdia, compaixão, amor e perdão, que brotava do seu interior. Então, amados, o nosso Senhor, ele tinha tudo isso que você viu agora, misericórdia, sentimento, compaixão, amor, perdão, dentro do interior dele. Então, se eu e vocês dizemos que temos o Senhor, temos o Senhor dentro de nós, então nós temos tudo isso também. Agora, é preciso nós exercitarmos ao nosso espírito, para que essa misericórdia, compaixão, amor, perdão, sendo exercitada, possa ser praticada no nosso viver. Amém? Louvado seja Deus. E aqui, ele diz o seguinte, assim como o Senhor, também devemos revestirmos desse sentimento, termos afeto de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longabilidade. Então, eu e vocês precisamos ser irmãos e irmãs que realmente exercitam esses esses afetos de misericórdia com as pessoas. Temos que ser irmãos e irmãs que realmente amam as pessoas com o amor de Deus. Louvado seja Deus. Agora eu vou dar um pulozinho lá, passando a página, que no quarto eu disse, pra mim vocês, mais encorajamento. Nosso Senhor Jesus sempre estava determinado a agradar a Deus em primeiro lugar, conforme constante nesta passagem. Leves, eu e vocês, primeiro, temos que seguir o Senhor, esse exemplo do Senhor de agradar o Pai em primeiro lugar. Amados irmãos e amadas irmãs, isso é um exemplo pra mim, vocês. Agradar primeiro ao Pai. Aí ele disse, listo, chegaram sua mãe e seus irmãos e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada no redor dele e disseram, olha, tua mãe e teus irmãos, irmãs estão lá fora, a tua procura. Então ele respondeu, dizendo, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E correndo e correndo os olhos pelos que estava sentado ao redor, diz, eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão e minha mãe. Ó Senhor Jesus, por isso, amados irmãos e amados irmãs, eu sempre vou dizer isso. Irmãos, vamos dar a primazia primeiro, é primazia primeiro ao nosso Senhor. E ele diz mais, nesse mesmo, nesse mesmo, a chegada dos familiares tirava Jesus de, aliás, nem mesmo a chegada dos familiares tirava Jesus de seu foco. Olha que foco sincero, olha que foco verdadeiro. Nem a família tirava o foco dele de Deus. Sabemos que a resposta dada pelo Senhor Jesus, quanto a sua família, não foi por não gostar de familiares, mas porque ele estava focado em cumprir a vontade do Pai. Isso é pra ser o nosso viver, cumprir a vontade do Pai. E por fim, olha só, por fim, o que o irmão falou aqui. Quando servimos ao Senhor, devemos ser fiéis e incumbência de que recebemos, até mesmo em detrimento da família. Precisamos, amados irmãos e amadas irmãs, colocar o Senhor em primeiro lugar. Lembre-se bem disso. Em tudo que nós formos resolver, temos que colocar o Senhor em primeiro lugar. Temos que consultar o nosso Senhor. Naquele momento, o Senhor Jesus estava pregando e não podia ser interrompido. Por isso, por isso, ele aproveitou a oportunidade para esclarecer que seu irmão, sua irmã e sua mãe é todo aquele que faz a vontade de Deus. que esses exemplos de empatia, amados irmãos e amadas irmãs, compaixão e determinação nos empate. Por isso, amados irmãos, que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós e que nós também possamos, irmãos, ter essa misericórdia, mesmo a misericórdia que o Senhor teve comigo e com vocês, possa ter com as pessoas, porque vocês sabem que as pessoas estão aí de qualquer maneira. Então, eu e vocês que já cremos no Senhor, dizemos que amamos o Senhor, precisamos ir e levar essa boa nova para tirar as pessoas do cativeiro de Satanás. Amém? Louvado seja Deus e não esqueça, repetir novamente, hoje é feriado e dá para todos ler a palavra profética. Aqueles que deram uma frase, passem uns para os outros. Esta frase pode salvar alguém quando você falar conectada em Deus. Leia onde que seja o versículo, mas falem. Deus quer que eu e vocês vá buscar esses materiais, que é para a preparação, para a edificação da igreja. Louvado seja Deus. Tenham todos um bom dia na presença de Deus. E lembrando, Ele é Deus e pode todas as coisas, principalmente nos transformar. Amados irmãos, irmãos e irmãs, a época é agora. Vamos se abrir mais para Deus. Vamos deixar esse Deus trabalhar dentro do nosso coração. Amém? Louvado seja Deus e Ele é o nosso Senhor. Sim!